O Evangelho de hoje nos narra que Jesus foi convidado a fazer refeição na casa de um fariseu. E lá estando, pôs-se à mesa e uma mulher que era conhecida da cidade como pecadora, se coloca por trás de Jesus, aos seus pés, chorando, banha os seus pés com as lágrimas, enxuga com seus cabelos e unge os seus pés com um perfume precioso, perfume de alabastro. Todos que presenciam aquela cena ficam intrigados. Podemos imaginar as reações. O fariseu que havia convidado Jesus, em pensamento, já começou a julgar. Se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus, então, ele que perscruta os pensamentos, ele que conhece o ser humano por dentro, diz, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Diz Simão, fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentas moedas de prata e outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse, Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus ainda diz à mulher, tua fé te salvou, vá em paz. Que história linda que Jesus conta àquele fariseu que o convida a fazer refeição em sua casa, mas que não é nem de longe hospitaleiro. Antes, é um homem que julga, um homem leviano, um homem, podemos dizer, egoísta e interesseiro. Aquela mulher foi humilde e sincera aos pés de Jesus. E Jesus reconheceu-se como pecadora, chorou as lágrimas de seus pecados nos pés de Jesus. E Jesus reconheceu o gesto de tamanha humilhação daquela mulher e reestabeleceu a ela a dignidade. Os teus pecados estão perdoados. Jesus ainda diz, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. Vá em paz, a tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, nós que somos pessoas de fé, membros da igreja pelo batismo, não deixemos jamais subir ao nosso coração o orgulho, a arrogância, a prepotência. Não arvoremos a nós mesmos a condição de juízes. Não somos juízes uns dos outros. Somos irmãos uns dos outros. Nos ajudamos reciprocamente a crescer. Nos ajudamos reciprocamente a abandonar o pecado e caminhar na direção de Cristo. Todo juízo pertence a Deus. Busquemos ter misericórdia, compaixão uns pelos outros. Olhar de ternura por cada pessoa humana que o Senhor Jesus, vindo a este mundo, resgatou pela sua paixão, morte de cruz e ressurreição. O Senhor nos faça misericordiosos e capazes de dar e receber o perdão. Amém.